Por Roy Osso, MPB Todo dia ela traz para eu assinar Os contratos sem ter licitação Diz que minha cunhada também quer Depois leva o tranco da oposição Sertanejo Aprovei essa fatura, mas não tive a intenção É que o raio do contrato foi bem na minha gestão Explosão do orçamento que eu não pude acreditar Ah, como é bom não me afastar Samba Rock CPI não Assim vocês acabam me investigando CPI não Assim vocês acabam me enquadrando CPI não E o hit do ano Meu amor É minha última gestão Aprovei a comissão Mas agora é melhor eu ficar mudo Senão a imprensa vai querer descobrir tudo Vai ter cassação É minha última gestão 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 Aí pode ficar sem comissão É minha última gestão 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 É minha última gestão